E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, estou aqui novamente no nosso queridíssimo Far Cry 5 galera, vamos nessa, continuando a nossa maravilhosa série gente de Far Cry, gente finalmente hein, depois de tanta espera, finalmente estou aqui jogando esse maravilhoso jogo, olha, mundão aberto né, pra quem não sabe, olha só, deixa eu dar uma palinha aqui do mundão, olha o tamanho do mundo, bom gente, o jogo é dividido em 3 grandes áreas ó, tem essa área aqui gigantesca, tem essa outra área aqui e tem essa outra região aqui, que é a região do John, aqui quem domina é o John Seed, que faz parte da família do Joseph Seed né, que é aquele maluco que a gente viu lá no primeiro episódio de óculos, que derrubou o nosso helicóptero, essa daqui se eu não me engano é irmã do Joseph Seed, se eu não me engano, e esse daqui eu nem me lembro mais, mas enfim, a gente precisa dominar, derrubar a família do Joseph Seed, beleza, e galera tem uma missão muito louca, escute isso, escute só isso daqui, deixa eu dar zoom aqui, escuta isso daqui. Meu Deus, olha só gente, aqui é um aeroporto, eles vão pegar o avião dele, então vamos lá gente, salvar o Nick Rye, como é que é o nome dele mesmo, Nick Rye? Acho que é o Nick Rye, é Nick Rye, então galera, vamos nessa, pessoal, seguinte, no, beleza, como não assaltar um caminhão? Agora, como assaltar um carro? Vou ensinar pra vocês, hein? Ó, matei o piloto, piloto já era, hein pessoal? Piloto já era, calma. Não, filho, soco, yes, agora sim rapaz, e agora eu gostei de ver, hein? Então, eu ensinei pra vocês como roubar e como não roubar. Deixa eu só desligar esse rádio, beleza, a rádio é mó chata, hein tio? Beleza galera, vamos lá, porque pelo que eu tô vendo, eles vão, deixa eu só arrumar meu som aqui, ok, tá ótimo. Eles vão levar o avião do Nick Rye, então a gente precisa salvar ele, beleza? E gente, vamos explodir aqui embaixo o likeão, beleza? Eu conto com o joinha de vocês, valeu mesmo galera pelo apoio. Vocês estão explodindo os likes em todos os nossos episódios, esse daqui eu acho que é meu quarto vídeo. Então gente, aquele joinha pra ter mais vídeos de Firefly 5 e pra rolar aí a série do começo até o fim aqui no meu canal, beleza? Então eu conto com vocês, gente, que fortalece demais o joinha aqui embaixo e também sigam a minha página do Facebook, tá aqui embaixo o link na descrição, ok? Que vai ter muitas novidades em breve, então já curta a minha página do Facebook que é Lipão Gamer Oficial. A buzina, meu parceiro. Nossa, eu tô até vendo avião. Mano, eu tô louco pra pilotar um avião, gente. Nossa, eles vão me... Meu Deus, vamos... Meu Deus. Corre, Lipão. Fou revelado. Preciso vazar. Meu Deus do céu. Meu Deus, tem tanta gente aqui, meus amigos. Que eu não sei pra onde fugir. Eu não sei pra onde fugir mesmo. Ok, ali que é a entrada, gente. Eu tenho até um negocinho de... Um desenho de avião ali. Que ali é um aeroporto, tá ligado? Mas bom, eu acho que eu consigo fazer, gente. Deixa eu abrir aqui o mapa. Vocês sabem que no Firefly... Tem aqui as coisas que a gente pode... Ó, o nosso inventário. Eu posso fazer um monte de coisa, tá ligado? Personalização, equipe. Minha equipe. Ó a minha equipe aqui, gente, ó. Nick Rai. Ah, especialistas, pô. Nossa, eu posso ter até um urso, gente. Abraço de urso. Mostrará sua afetividade mortal aos inimigos. Eu posso... Nossa, galera, eu posso ter... Cachorro, olha que legal. Aqui, gente, é a minha equipe. São as pessoas que eu vou contratar... Pra trabalharem comigo, saca? Então eu posso ter o animal, né? Adotar os animais. Pô, que legal isso, gente. Até agora eu tenho esse maluco aqui... Que é o soldado, né? Que eu recrutei no último episódio. Aqui são as coisas que eu posso adquirir. Até agora eu não consigo adquirir nada, pelo visto. Eu não posso fazer nada? Consegui me despistar deles, galera? Vamos nessa, hein? Partiu, 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 partiu. Rai. Nick Rai. Aviação. Ok. Olha só o guiadinho aqui, mano. E, rapaz, é bom correr mesmo, parceiro. É bom você correr. Boa, gente. É aqui... Que ele me falou que... O pessoal tentando pegar... Roubar o avião dele. Pegar a carga. Meu Deus! Olha o helicóptero, gente! Meu Deus do céu. O helicóptero caindo. Só que eu tô sem munição, velho. Vamos analisar a área antes. Essa que estão aqui, que é a pista. A família, galera, do Joseph Seed. Que é pegar o avião do Nick Rai. Meu Deus, mas como que eu vou... Pô, eu tô sem vida, meus amigos. Vai no meio do mato aí, meu parceiro. Vai no meio do mato. Esse senhor pegou o avião dele, mas, pô... Eu sozinho vou precisar eliminar a família do Joseph Seed. Sozinhão, assim mesmo? Sem munição, sem nada? Eu tinha que ter passado em uma loja antes, galera. Pô, vacilei, mano. Beleza! Ótimo! Agora eu venho aqui, ó. Pego um pouco de munição. Pô, mas nem tem munição. Nossa! Olha o que que eu fiz, rapaziada. Meu Deus. Novo personagem encontrado. Ah, ele tá aqui, ó. Beleza, ele tá aqui. Nossa, se eu não tivesse caras de anadas... Preciso falar com você. Estamos presos. Estamos fudidos de presos. Juro por Deus que eu vou matar aquele filho da puta do John Seed. Você viu os Edenettes indo embora com o meu avião? Preciso dele. Era a nossa única chance de dar o fora. Eu mesmo iria. Mas minha mulher tá grávida e pode dar a luz a qualquer momento. E eu não sei o que eu devia fazer. Sem aquele avião, a gente tá fudido. Por favor, eu... Minha família precisa de ajuda. Nick Rye. Eu também preciso de ajuda. Eu não gosto de me emocionar. Meu nome é Nick, aliás. Nick, é, eu sei. Olha, se eu conheço a seita, eles levaram meu avião pro rancho do John Seed. Só lá tem uma pista grande pra posar o negócio. Sei que é pedir muito, mas... Eu tô desesperado, cara. Beleza. Copilotagem. Missão de história. Manos, então, o Nick Rye, ele é dono desse hangar aqui. E ele tem um avião. E a família, tipo, o John Seed, levou o avião dele, né? Já deu pra todo mundo entender. Então, agora, gente, o que nos resta é lá pegar o avião dele. Recuperar o avião dele. Pô, ele não tem nenhum... Não tem munição aqui, não, mano. Que, pô, eu devia ter passado numa lojinha. Boa, tem munição. Aqui tá trancado, né? Pô, eu tô... Entrei na propriedade do... Do Nick... Nick... Nick Rye? Nick Rye? Alguma coisa assim? E tô roubando os bagulho tudo dele aqui já, mano. Bom, gente. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. É aqui. O avião de Nick foi roubado pelo portão do Éden. Antes que ele e sua mulher pudessem ir embora, grávida e quase dando à luz. Eles precisam de ajuda para eu fugir de uma vez por todas. Ok. Então, é pra lá, ó. Eles saíram daqui e foram pra cá, ó. Pra essa pista. Então, pessoal, é pra lá que nós vamos. Vamos recuperar esse avião, hein, rapaziada. Eu só quero pegar munição. Boa, boa, boa. Tô com bastante munição aqui. De fuzil. Ok. Vamos conseguir dar o pé, hein. O avião dele tava... Olha, o avião dele tava aqui. O pessoal levou. Vamos até o rancho de John Seed. Porque é lá que ele levou o avião. Aí, desliguei a rádio. Pra cá, hein. Nossa, que caminhonetona louca. Nunca nem vi. Passei voado. Ok. Rancho de John Seed. Vamos lá, então. Olha, tem carga. Tem um monte de carga de... Os caminhões seifeiros que eu posso ganhar pontos se eu roubar a carga dos caminhões. Ok, ó. Ok, ó. Tamo chegando aqui, galera. 200 metros. Não vai ser nada fácil pegar esse avião de volta. Não vai ser nada fácil. Eu vou parar aqui pra não fazer tanto barulho, gente. Pô, eu tinha que ter passado uma loja de armas pra pegar... Pra comprar novas armas, armas melhores e tal. Liberte o posto avançado da seita. Encontra o avião de Nick. Tem gente lá em cima. Tem um maluco... Nossa, esse é o atirador de... De sniper. Nossa, tem muita gente. Nossa, tem muita gente aqui. Olha, já consegui revelar todo mundo que tá aqui. Nossa, tem muita gente. Tem mais um maluco ali no fundo. Nossa, é muita gente, pessoal. Agora eu tenho que encontrar o avião do Nick. Eu vou ir aqui pelo meio do mato pra ninguém me ver. Porque se eu começar a tretar com eles, eu não vou ser daqui vivo. Aqui não é pista? Ah, aqui é a pista, pô. Olha só aqui. Aqui, se eu não me engano... Nossa. O avião deve estar ali embaixo, galera, estacionado. Vamos ir abaixado aqui, ó. É, tá ali o avião, ó. Esse Nick é cheio da grana, hein. Tem um avião e tudo. É, eu acho que tá... Ó, tá ali dentro, gente. Se eu não me engano. Se eu tivesse um... Uma arma com silenciador, mano. Dinamite, bomba, granada. Faca de arremesso, tô sem. Deveria ter comprado isso, galera. Mas por vacilão. Olha. Eu vou chegar lá, gente. Eles nem vão me ver. O maluco tá ali em cima. Ele nem vai me ver, gente. Eu vou tentar fazer essa missão sem... Sem causar muito. Ok. Como que eu vou abrir essa porta aqui? Tá aberta? Ó, tá ali, gente. Tá ali dentro o avião, ó. Tô vendo o avião. Só que, pô, aqui não tem passagem, galera. Ah, tem passagem sim, pô. Beleza, beleza. Não tem ninguém aqui. Entra no avião. Vou conseguir entrar no avião sem ninguém me ver. Boa! Nossa, eu nunca pilotei isso. Leve o avião para fora do hangar. Ah, agora ele tá andando, pô. Nossa, o avião já danificou todo já, mano. Mano. Que isso. Só dei o pé, galera. Mano. Ah, é no X, pô. Não é no gatilho, não. Bombardeio, ó. Boa, 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 boa. Você precisa trazer esse avião pra mim. É a nossa única saída dessa bagunça. Preciso ver se eles não fizeram muito estrago nele. Vamos fazer uns testes. Faz uma curva fechada pra esquerda no agroglifo e sobrevoa o rio bem baixinho. Beleza. Vou fazer uma curva, ó. Pra cá. Então, eles deram um pouco de tiro. Ó, mantém estável. Beleza. O Nick Wright tá no rádio comigo e tá me explicando o que eu tenho que fazer. Baixa a asa esquerda. Ok. Ó, o vidro já tá um pouco rachado. Ah, então não tem nada de errado, não. É blindado, né, galera? Esses aviões são blindados. Foi um pouquinho tenso sair do hangar. Porque eu não sabia os comandos. Eu apertei no gatilho e no gatilho é arma, ó. É metralhadora no gatilho. Mas ok, tá de boa. Olha que aviãozão. Dá um arrasante. Dá um arrasante. É. Consegui sair com vida sem eliminar ninguém, rapaz. Ah, esse aqui é um... É, mano. A galera ficou sem a reação total lá no rancho do John. É só isso que eles fazem por aqui. Aparecem na sua porta, igual fizeram comigo, e tomam tudo o que querem. Ah, não preciso ficar apertando o X só uma vez. É, esse avião aqui é bom, pô. Nossa. Esse aqui que vai ser o avião... Que vai salvar o Nick Rai. Ele vai conseguir fugir da cidade com a família dele. Vai pela direita. Vai pela direita. Olha. Ó, vou fazer a corvinha aqui, gente. Ah, o avião tá bom, sim, pô. Não tá se mexendo muito. Esse aqui é aquele avião... Ok, copilotagem é o nome da missão. Agora ele tá... Ele quer que eu faça alguns testes, né? Com o avião. Pô, cabe todo mundo nesse avião? Ah, cabe sim, pô. O avião não é tão pequeno assim, não. Olha. Pô, gostei desse avião bonitão. Bonito demais esse avião, gente. Tem arma, tem tudo. Me dá muita raiva ter que abandonar o lugar que a minha família trabalhou tanto pra construir. Dá pra lançar até bomba. Que legal. Ó, o avião é bombardeio esse daqui. É isso aí, mané. É isso aí. Ele falou que ninguém... É... Mexe com Ryan. Sem levar uma psiquiatriz. Se virar alguma internet, atira. Ok, se eu ver alguém, eu vou atirar sim, pô. Canhão? Nossa. Vamos destruir, ó. Não consegui. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Apertando o botão errado. Ok. Só vai, avião. Não vai falhar agora não, hein. Mas agora eu tô pegando bastante altitude. Avião tá como? Nervoso. Vamos lançar uma bomba bem aqui, gente. Olha. Boa. Boa. Bum! Destruí. Agora, além de pegar o avião dele, eu vou destruir toda... Vou me vingar do John Seed. Olha só você mandando ver nessa coisa. Você é tipo o próximo Glantmixon. Cara, você tá tão maneiro. Eu tô até com a bomba aqui, gente. Eu vou lançar uma bomba bem ali, ó. Um, dois, três e... Ah. Eu quero abastecer. Pô, não deu certo não, galera. Que isso? Agora explodi. Boa. Aqui eu tinha que abastecer o avião. Nossa, opa. Tava andando muito baixo. Ou eu posso ir com a metralhadora mesmo, ó. Agora eu vou vir com a metralhadora, gente. Destrua... Ah, que tem gente na pista ainda dele. Na pista do Ryan. Certo. Ó, avião. Avião do Joseph. Boa. Até daqui a pouco. Nick Ryan. Yes. Mano, foi sensacional a missão. Eu fui lá naquela pista do John Seed. Sem armas. Só com granada. E consegui ainda me sair bem, velho. Na verdade, cheguei com granadas ali na pista do Ryan, né? Lá na pista do John. Eu não cheguei com nada, tá ligado? E consegui pegar o avião, gente. E consegui pegar o avião, gente. Sem eliminar ninguém. O pouso foi sensacional. Ok. Traz o avião pra cá. Eu tô acenando pra você. Você tá acenando pra mim? Ok. Olha que aviãozão, gente. Legal, legal, legal. Esse avião aqui pousa na água e... Mano, legal demais. Opa. Agora danificou um pouquinho. É meio pesado, não é, não? Fazia tanto tempo que eu não sentia as coisas dando certo pra mim. Eternet, esse merda. Kim, vem cá. Me diz que eles não mexeram com ele. Sabe, esse avião tá na minha família há três gerações. Nossa, vai cair. Tá muito velho já. Você acredita? É verdade, eles não fizeram nada com o avião. Fui eu que fiz, né? Eu dei uma batidinha nele, pá. Nossa, mas esse avião tá todo cagado, então, da Segunda Guerra. Vai falhar, hein, galera, com o motor. Ah, mas se ele fez algumas modificações, vai ir de boa. Nossa, tem mais gente vindo. Nossa, eles não desistem mesmo, gente. Pode deixar. Meu filho, se cuide, hein? Então, ele vai tentar destruir eles no céu e eu vou ficar aqui embaixo. Nossa, agora eles vieram se vingar com o avião. Com o... O pessoal vai vir com o caminhão também. Pra destruir a base dele. Ó, proteja a casa de Nick. Você já esquentou bem as armas, mas eu vou esquentar ainda mais. A quem tá em casa. Tô confiando em você. Proteja ela. Não tô... Nem nunca nem vê, mano. Nossa, mano, nem vi. Pensei que era a mulher dele, bicho. Eu preciso de uma não aqui. Ok. Nossa, mas tem muita gente, velho. Sai, 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 sai. A mulher dele ficou trincada dentro do quarto, gente. Eu acho que vou ficar aqui dentro da... Vou ficar aqui na varanda, gente. Tô ficando sem munição. Beleza. Ela tá ali dentro da... Meu amigo. Beleza. Se proteja, se proteja, se proteja. Boa, mais um destruído. Parabéns, você concluiu o seu primeiro desafio. Conclua mais desafios para eu botar mais pontos de vantagem. Ok. Baixe com pistola e tal. Ok, boa. Vou voltar. Proteja o hangar. Protegendo mais a casa, velho. Protege o hangar também, mano. Meu Deus, sujou. Eles estão bombardeando tudo. Munição. Munição, é... Sem munição, meu amigo. Aí, conflito. Eu vou tirar os atiradores no telhado. Boa, muni. Beleza. Tô com 10 pistolinhas. 10 munições de pistolinha. Nossa. Tem um atirador de... De elite ali, meu filho. Nossa, o cara tá até com... Com sniper, galera. Mira laser. Acho que eu tenho que chegar aqui no telhado. Ok. Só que não, bicho. Nossa, tem gente... Por todos os lados. Nossa. Vou pegar essa arma aqui, ó. Boa. Essa aqui é uma sniper. Boa. Boa. Olha só. Aqui em cima tem uma sniper que eu vou conseguir... Eliminar o maluco lá. Nossa. Eu acho que eu consegui, hein, galera? Olha o ataque aéreo saindo. O ataque aéreo saindo. Cadê? Nossa. Olha o aviãozão dele. Que isso. Boa. Consegui eliminar todo mundo que tava... Lá no fundo com o sniper. Boa. Double kill? Que isso. Consegui double kill, galera. Que isso. Eliminei todo mundo. Tem mais deles vindo pela pista. Ok. Vamos proteger esse aeroporto aqui com tudo, hein. Vou jogar uma bomba nesse esquema. Ó, não chegue muito perto que ele vai lançar uma bomba. Joga a bomba, joga a bomba, joga a bomba. Vai. Jogou. Esse sniper aqui. Beleza, eliminei. Um tirinho. Um kill. Beleza. Mais um tiro. Beleza. Eliminei esses ali. Boa. Dois kills, ok. Eu tô tipo eliminando de pouco em pouco, galera. Eu tento ficar bem escondido aqui. Ok, eliminei os dois. Tem mais carros vindo, hein. Vou eliminar os dois. Boa, acho que deu certo. Vai, Kim. Vamos embora. Não. Não? Não. Vamos. Aqui é nossa casa. Kim, você não entende. Não entendo o quê. Que eles roubam nossas terras, raptam nossos amigos e sabe Deus o que mais... Ela não quer sair da casa, galera. Ela prefere ficar aí, mas... Mina. Vá. Fuja. Nick, o seu avô construiu esse lugar. Quer mesmo virar as costas? Não. Acho que não. E quantas vezes que você prometeu passar o negócio pra nossa filha? Eu falava de passar pro nosso filho. Você viu o exame. É uma menina. Ih, rapaz. Ele não... Tava em preto e branco na TV. Ih, rapaz. Ele não quer que seja uma menina. Ele quer que seja um filho. Não uma filha. Eu te amo. Eu também. Boa gente. Vou cuidar sim, minha filha. Pode deixar. Nossa. Galera, que louco, hein? Então, ele vai permanecer aqui na cidade. Vou buscar meu avião, parceiro. Beleza. Boa. Gente. Conseguimos aqui se livrar da família do Joseph Cid. Ó. Especialistas. Especialistas são armas de aluguel ou... Garras de aluguel disponíveis após a conclusão de suas missões. Troféu conquistado. Turbulência. Ok. Manos. Eles tinham dominado aqui a casa do Nick e Rai. Que ele tem... Ele mora aqui no hangar deles, no aeroporto. Alguém por aí não está respeitando as regras. E aí eu fui lá e consegui eliminar todo mundo. E ele conseguiu pegar de volta a propriedade dele. Legal. Legal demais. Nossa. Olha o que eu fiz aqui, gente. O tanto de maluco que eu tive que eliminar. Meu amigo. Vamos trocar de arma. Essa é a sagrada vontade do pai. Ok. Que aviãozão nervoso, galera. Gente, essa missão aqui foi sensacional. Fly. Voo de treinamento e tour. Olha que legal. Rai. Aê. Gente, show de bola essa missão de hoje. A missão... Eu falei no último episódio que é essa... Esse episódio envolver aviões. E olha só. Mano, que missão épica. Até agora não teve uma missão ruim aqui no Far Cry. Todas as missões eu acho que vão ser sensacionais. Então não se esqueçam, galera, de já se inscrever aqui embaixo no meu canal, ok? Já cliquem no botãozinho vermelho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E também, galera, não se esqueçam de deixar aqui embaixo muitos likes. Aquele likeão. Eu posso entrar no avião dele? Posso. Aê, meu filho. Só vai. É, eu já sou da família, né, mano? Vou pegar o aviãozão dele. Olha aí. No! Olha o loop que eu mandei. Você é louco então, gente? Depois daqui o vídeo... Ó, vamos... Destruir toda... Todas essas propriedades aí do Joseph City. Calma. Calma, que ótimo. Arrume esse avião aí. Boa. Boa. Bum. Bombardeio, bombardeio, bombardeio. Boa. Eu acho que consegui destruir, enfim. Não tô conseguindo, não. Agora foi, hein? Hum, rapaz. Tô sem dinheiro pra abastecer a munição. Nossa Senhora. Mas, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. O vídeo já tá bem longo mesmo. Eu acho que eu tenho mais uma bomba aqui. Vou redestruir. É, com a metralhadora é mais fácil, eu acho. Com a metralhadora. Mas, enfim, gente. Foi esse daqui o vídeo. Deixa aqui embaixo o likeão. A gente se vê no próximo vídeo de Firefly, beleza? Conto com vocês, gang. E é isso. Um abração aqui do mano Lipão. Até o próximo vídeo. E... Fui!